Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero grandemente que vocês estejam bem, Deus abençoe grandemente, viu? Pra quem não me conhece, meu nome é Sônia Martins e eu abri aqui o canal pra compartilhar com vocês mensagens positivas de espiritualidade que eu amo de paixão. Inclusive, nós estamos aqui passando pelo processo da Covid e estamos vivendo, gente, um dia de cada vez. Nós não pegamos, mas os meus pais sim e a gente mora junto, então a gente tá tudo junto e misturado, passando aí pelo processo. Confiantes em Deus que já deu tudo certo, nada acontece sem a permissão dele. E agora bora pra receitinha de hoje. Hoje eu vou deixar no box os ingredientes desse caseirinho de chocolate que eu tô fazendo. Gente, um caseirinho muito rápido, muito fácil. Como os vídeos aqui não tem edição, eu adianto pra que ele não fique muito longo, tá? Então aqui, ó, eu já adiantei. No liquidificador eu tenho os líquidos, tá? Gente, é tudo muito fácil. Eu vou deixar tudo marcadinho. Coloquei os líquidos aqui, ovos, óleo, leite, açúcar, bati, só isso. E aqui na bacia eu tenho trigo e chocolate. Duas xícaras de trigo, uma xícara de chocolate 50% eu tô usando, tá? Eu não gosto de usar chocolatado porque fica muito doce, tá? Pro meu paladar. Quem quiser colocar chocolatado, pode colocar, mas sabe que vai ficar mais doce, tá? Aqui é só misturar e finalizar com uma colher de fermento em pó. Só isso, gente, é muito, muito fácil. Coloca nas forminhas. O meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus. Deixa lá mais ou menos uma meia hora. O tempo varia de forno pra forno, tá? Eu gosto de mexer com fuê. Quem não tiver fuê pode mexer. Pode mexer com a colher. Colocando e misturando. Gente, nesse vídeo eu vou deixar aqui a receita do bolo. No próximo vídeo, como os vídeos não tem edição, então não tem como mostrar aqui nesse vídeo como eles vão ficar. No próximo vídeo eu vou trazer os bolos e eu vou mostrar, tá? Eu tenho ali uma mousse de maracujá, bem rápida também, bem fácil, que já tá gelando. Que eu vou colocar nos bolinhos e vou fazer também uma coberturinha muito simples, mas eu falo no próximo vídeo, tá? Olha, gente, como é simples. Vai tá tudo marcadinho no bol. São ingredientes simples que a gente tem em casa. Ó, mistura pra agregar, não fica batendo demais pra massa não ficar pesada. Vai misturando. Vai misturando. Eu gosto muito, gente, de misturar com o fuê. Mas cada um mistura como quiser. Ó, a farinha e o chocolate estão peneirados. Acrescentei agora o fermento. Agora, agrega e coloca nas forminhas. É só isso. Olha que massa, gente, maravilhosa. Ó. Só isso. Agregou. Ó, agregou. Prontinho. Muito simples, né? Aqui, ó, eu tenho as forminhas. Eu tenho quatro aqui, vamos ver se vai dar pra quatro, né? Se vai render quatro, ó. Separadinho, porque se crescer, não gruda um no outro, tá? Coloca pelo menos até a metade da forminha, porque ele cresce. Pra depois não vazar e fica mais fácil pra rechear e cobrir. Então, bora lá. Essa forminha que eu tô usando é de quatrocentos gramas. Essa daqui eu enchi um pouquinho mais, porque eu vou deixar um sem rechear. Pra gente comer no café sem recheio. Nessas aqui, eu já vou colocar menos. Gente, olha que coisa mais simples. E eu amo fazer esses caseirinhos. Eu amo fazer esses caseirinhos. Ó, se fosse pra vender, gente, o ideal era pesar. Viu? Pesar pra ficarem todos certinhos. Mas como eu não faço pra vender, eu faço aqui pra casa. Então, eu não peso. Ó. Daria até pra fazer mais uma. Como eu tô sem a forminha, eu vou colocar nesses aqui mesmo. Olha como rendeu. Daria pra fazer mais um caseirinho. Olha só que maravilha de massa. Gente, é muito econômico. Essa massa aqui é super econômica. Super econômica mesmo. E depois eu vou rechear com a mousse de maracujá. E vou fazer uma coberturinha simples também, mas deliciosa. E eu mostro pra vocês, tá? Ó. As massas estão aqui. Agora eu vou deixar separadinho. Quando cresce, não grudar uma na outra. Ó, só isso. O processo é só esse. Vai pro forno agora. Mais ou menos aí. 25, 30 minutos. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Tá bom? Gratidão. E até o próximo. O próximo. Tchau, tchau.